É a aposentadoria, né, filho? Você não diz assim, não quer dizer meu amor, não. Não, que tem que deixar por conta. Nath! Nath! É, delícia, hein, essa raspagem aí, hein? Ode, ode assim! Eita, as mulheradas trabalhadeiras doado. Olha, Renata, olha aqui. Posso não! Falou, mamãe, minha filha, trabalhe! Ainda estão bebendo ali, esse cachaceiro. Ei, ô, Ed, o que é isso? Vai trabalhar, Ed? Tu faz... Beber cachaça? Agora, eu estou bom. Boa tarde. Tomei, teta.